Música E nós vamos agora contar a história de Santo Elian, El Homesi. Santo Elian, para quem não sabe, nasceu na cidade de Homes e na juventude aprendeu a arte da medicina. Santo Elian curava as doenças físicas e também o sofrimento da alma, pregando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A sua alma foi entregue a Deus no ano 284 e a partir de agora nós vamos conversar com ele. Dom Damasquinos Mansur, que é o arcebispo metropolitano aqui da Arquidiocese Católica Ortodoxa Antioquina de São Paulo e também de todo o Brasil. Dom Damasquinos, eu gostaria que o senhor faça um pouquinho mais a respeito de Santo Elian. Santo Elian é um santo e mártir muito bem conhecido na cidade de Homes, em todo lugar também, na Síria e no Líbano. É um santo e mártir local. Este santo, nascido na metade do terceiro século, ele adotou cristianismo, aprendeu da mãe dele e do bispo da cidade, naquele tempo, bispo Siluã, a fé cristã. Conheci muito sobre Jesus Cristo, que ele foi o filho de Deus, que nasceu pela nossa salvação, que ele é o Deus verdadeiro. Por isso, ele rejeitou todas as deuses dos pagãos, que estavam adotando, acreditando em Jesus Cristo como Deus, encarnado pela nossa salvação, que ele sofreu por nossa salvação, morreu, ressuscitou, levantando todos nós para a nova vida. Naquele tempo, tinha perseguição grande para o cristianismo. Ele sofreu por essas perseguições do imperador e todo o governo naquele tempo, mas ele ficou firme na fé, não mudou nada na fé dele, apesar de todos os sofrimentos, todas as dificuldades que ele enfrentou na vida. Estava encorajando eles, dando força para eles, para não negar Jesus Cristo, para continuar a acreditar nele, porque ele é Deus verdadeiro. Ele chegou para esta finalidade, que foi martirizado pelas mãos do pai dele, que colocou pregos na cabeça e nas mãos. Mas ele estava com alegria recebendo este martírio, porque ele acreditava que ele vai encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha amor ilimitado para ele. Santo Iliano, o mártir, depois, no início do quarto século, quando tinha a libertação do cristianismo, que parou a perseguição dos cristãos, com a declaração do milano do imperador Costandino, o povo construiu uma igreja em nome de Santo Iliano, que foi a primeira igreja construída em nome de Santo Iliano na cidade de Homs. Com certeza, através dos séculos, esta igreja foi destruída, queimada, mas, finalmente, esta igreja, podemos dizer, vive até agora. Tem fresco que mostra a vida, essas etapas de sofrimento de Santo Iliano, desde o início até o martírio dele. A igreja celebra a festa dele dia 6 de fevereiro. Este é um dia de alegria e abenço para a cidade de Homs inteira. Vem muita gente de toda a região de Homs, de Síria e do Líbano para festejar esta festa. Ele não foi médico para os fiéis e o cristão, ele foi médico para qualquer pessoa que precisa de cura. Por isso, muitos muçulmanos, não cristãos, vêm, têm grande veneração para ele, grande respeito para ele, vêm para a igreja, ele celebra com os seus cristãos, visita a igreja, pede a cura do Santo Iliano. Ele, milagroso, até este século ele está fazendo milagres, não só durante a vida dele, mas após a morte dele, após o martírio dele, continua fazendo, por isso ele é santo. Santo porque tem a força da santidade que pega de Deus, que pode, através desta santidade, fazer esta cura das pessoas. E agora podemos dizer que, aqui, na cidade de São Paulo, com certeza nós sabemos que a comunidade de Homs é muito grande. Como a cidade de Homs é muito grande aqui, uma vez celebramos esta festa, colocamos o ícone dele em nossa igreja, quando fizemos os frescos na igreja, que foi decidido na diretoria do Clube Homs, para colocar esta festa do Santo Iliano como padroeiro da cidade de Homs, de onde eles vieram para cá, para celebrar todo ano esta festa. Por isso eu tenho uma grande consideração para esta diretoria do Clube Homs, que fez esta decisão, que colocou este evento dentro da agenda, do calendário do Clube. E para quem não sabe, inclusive, foi incluído no calendário oficial do Clube Homs, a partir de 2012, na gestão do presidente Antônio José Neyme, a comemoração, como o senhor já falou, é dia 6 de fevereiro do dia de Santo Elian. Inclusive, o senhor tem um cântico também de Santo Elian, que ele vai nos apresentar agora, em dois idiomas, primeiro no português e depois no árabe. E eu gostaria que o senhor nos apresentasse. Tá bom, eu vou fazer este cântico, para a gente lembrar as palavras de veneração para este santo, que a igreja sempre repita neste dia de 6 de fevereiro para ele. Em português, disse... O santo paladino e médico e ilián, que a todos curas, intercedi junto a Deus misericordioso, para que concedas nossas almas, ou perdão dos pecados. Amém. 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 Muito bonito e muito obrigado, Dom Damasquinos Mansur, que é o arcebispo metropolitano aqui da Arquidiocese Católica Ortodoxa Antioquina de São Paulo e também de todo o Brasil. Muito obrigado por contar um pouquinho a história do nosso Santo Eliá. Foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, muito obrigado para vocês. Amém. 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 BIN MESAMIR الطوال YA ILEANU YA BAHÀ الشهد Ixi NAFSI WEDAWI JASDA ELWORÀ KUM TAMA JIDA WABNA IJLAL RAPI'I QI FTAHASA ALMASDA WALA IJLAL HUB BIN YASU'I YA ILEANU YA BAHÀ الشهد Ixi NAFSI WEDAWI JASDA YA SHAHIDA QUAD TJALA FI ELBARA YA NURU FATZE CUN LNA FAYR A SHAPIAA INDMEN MUTTLE AJLH YA ILEANU YA BAHÀ الشهد Ixi NAFSI USA WEDAWI JASDA Ya طبيبا كم شفا فيه ناس من داء وسقمي داوي آلاني لأشفى من ضمى نفسي وجسمي يا إليان يا بها الشهده اشفي نفسي وجسمي الجسده